Cidades da cidade do Conde, quem disse que foi cancelar? Olha aí, Jacumã, as praias do Jacumã, são uma das mais visitadas nessa época do carnaval, é super movimentada, mesmo com as medidas restritivas, você... O quê? Não cabe jeito aí não, ó. Thaís Alencar, Tatá, teve lá, olha a praia de Jacumã, que lotada está! É linda essa praia, viu? Domingo de carnaval nas ruas de Jacumã, a movimentação era essa aí, comum. No entanto, na areia da praia, o cenário era outro. Essa turma mesmo saiu de Bahia e organizou o carnaval na praia de Jacumã. Mesmo sem festa, não faltou animação pra eles. Não tem carnaval, mas estamos com a família, vamos nos reunir, passar o dia e aproveitar o carnaval, da melhor forma. Muito bem, então quer dizer assim, mesmo sem aquela folia convencional, Jacumã é atrativa assim mesmo, quer dizer? É, a melhor opção que temos aqui no litoral sul é essa praia aqui. Viemos tudo preparado, sabe? Máscara, álcool em gel e também a nossa cerveja. A pandemia não atrapalhou a folia deles, que já tinham encontro marcados com outra turma de Campina Grande. Viemos de casa, vamos para um churrasco, em família, o povo de Campina Grande já está esperando a gente. Roçana, estamos aí, carnaval de Jacumã! E mesmo sem aquela folia tradicional do carnaval de Jacumã, a praia ainda conseguiu atrair muitos banhistas. Uma movimentação diferente em outros períodos longe da pandemia, quando a ocupação na rede hoteleira, casas alugadas e também bares e restaurantes circulava acima de 100%. Este ano, a Secretaria de Turismo da cidade consegue observar uma movimentação de 70%. E por aqui, a Prefeitura preparou uma ação educativa para os banhistas e também para quem estava trabalhando. Atuou no trabalho órgãos como Secretaria de Turismo, Saúde e de Meio Ambiente do Conde, além da Guarda Municipal e Vigilância Sanitária. Com abordagens de conscientização voltadas para as medidas contra a contaminação da Covid-19. E a Prefeitura tem feito essa conscientização para que não feche, não venha aquela nova onda de realmente fechar 100%. Então que a gente consiga trabalhar com uma ocupação menor, mas que a gente consiga ainda trabalhar e desenvolver com pequenas quantidades de pessoas, sem gerar aglomeração, porque a vida realmente é em primeiro lugar. Eita, mandar um beijo para Jacumã, Conde, meu sonho é morar em Jacumã, em Tambaba. Eu vou para Tambaba qualquer dia, vamos Júlio, vamos para Tambaba, vamos para Tambaba, aí ó. Vamos, ô Júlio, vamos comigo para Tambaba, Júlio. Volta para mim, volta para mim aqui ó, eu vou chamar Flavinho, ô Júlio. Vamos para Tambaba, volta para mim aqui ó. Eu não. Vamos para Tambaba, ó Júlio, lá em Tambaba usa máscara. Cobra aqui e... Deixa eu ir com o Flavinho, deixa eu ir com o Flavinho agora na central de polícia agora, olha aí ó, tem prisão lá na central de polícia.